É fato que o fim de One Piece está próximo, diversas revelações surgem das palavras finais de Dr. Vegapunk, como em um passado remoto, o mundo afundou em suas ruínas, hoje contém tesouros e uma verdade que foi apagada pelo oceano e pelo tempo. E eu gostaria de revisitar aqui as misteriosas Cidades de Ouro, o anime favorito de Ichiro Oda para criar One Piece, que agora começa a fazer muito mais sentido. Quer saber o que é o amanhecer do mundo? Século perdido? O significado do chapéu de palha, do povo antigo e até mesmo o que é o tesouro One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofuzar aqui para o vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu estou trazendo um vídeo muito legal, as conexões de One Piece com as misteriosas Cidades de Ouro. Eu trouxe esse vídeo para vocês, já deve ter uns bons anos, acho que foi em 2021, 2022. E eu queria revisitar agora esse anime da década de 80 e ver o que ele pode nos revelar conectando-se com as revelações do Dr. Vegapunk de um mundo que afundou no passado, tem muita coisa legal. Spoilers do fim da série. Se você é novo aqui no canal, assiste o Namaciota, se você gostar eu peço para você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, dispara uma arma ancestral nesse like aí para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o final da série de One Piece. Então vamos lá meus amigos. Quem é da pior geração aí, mais antigo no canal, deve se lembrar que eu trouxe um vídeo alguns anos atrás sobre as relações de um anime dos anos 80 chamado Tayonoko Esteban ou Esteban, o Filho do Sol no original japonês e que no ocidente foi conhecido como as misteriosas Cidades de Ouro se conectando à série de One Piece. E eu peguei para rever esse anime para entender o que mais se conecta com as atuais revelações do Dr. Vegapunk e olha só, eu queria que até descobri o fim de One Piece. Sim, mas antes de trazer tudo isso para vocês, saibam que Oda nunca vai copiar a história na sua totalidade. A primeira vez que eu trouxe o vídeo de conexões desse anime, eu vi até inclusive alguns fãs chamando One Piece de um plágio de luxo, mas não é isso, tá bom galera? O Oda, ele se inspirou em diversas coisas para compor a sua obra de Dragon Ball até a Bíblia Cristã. Em entrevistas, um dos desenhos que Oda revelou realmente como sendo uma inspiração para One Piece acaba sendo Viking. O Viking de onde ele tirou o Shanks, o Rui, inclusive o seu navio Red Force, os gigantes de Elbaf e até mesmo como funciona a dinâmica dos chapéus de palha em cada ilha que eles chegam. Porque Viking, o Viking, sempre chegava nas ilhas para saquear, mas encontrava um vilão maltratando as pessoas locais e Viking e seus Vikings acabavam salvando a ilha. Só que as misteriosas Cidades de Ouro tem tudo sim para ser a série favorita de Oda, pois muitas coisas acabam se encaixando perfeitamente. Quando essa série foi lançada, ele tinha apenas 7 anos. É preciso entender por que essa série pode ter marcado a vida e a infância de Ichiro Oda para ele compor One Piece. Voltemos ao século passado. Sim, nos anos 80. Estava em alta as histórias pós-apocalípticas. Peguem Hokuto no Ken, uma série super famosa, um ótimo exemplo. Se você pegar para ler esse mangá, logo no comecinho vai encontrar quem? Mel Gibson e Mad Max em sua totalidade. Não só isso, Hayao Miyazaki, diretor do Estúdio Ghibli, havia lançado séries que certamente marcaram a criação e influenciaram One Piece como Castelo no Céu, como sendo um deles, com sua própria Love Tale, poneglyphes e armas ancestrais. Mas antes disso, em 1978, tivemos uma outra série bem icônica chamada Future Boy Conan, ou Conan, o garoto do futuro desse mesmo diretor. A história era a seguinte. A humanidade enfrentava agora a ameaça de extinção. Armas ultramagnéticas, muito mais devastadoras que armas nucleares, tinham destruído metade do planeta. A crosta da Terra tinha sofrido enormes movimentos e o próprio eixo do planeta tinha se desviado. Os cinco continentes afundaram no mar. Muito legal, né? É bem parecido com as atuais revelações do Muro de One Piece. Então, ó, Castelo no Céu, Future Boy Conan, assistam, vocês vão se surpreender. Só que aqui a própria série de Conan é uma adaptação do livro Incredible Tide, ou Incrível Maré, de Alexander Kay. Então notem que são diversas histórias que fazem parte dessa composição. Poderíamos citar mil inspirações aqui. Só que cidades afundadas, cidades de ouro, dilúvios e mundos pós-apocalípticos são tropos comuns em composição de diversas histórias. A inspiração não é um problema. É a execução que determina o sucesso ou o fracasso. E sabemos que Yoda é muito bom em tecer a sua própria coxa de retalhos. Mas vamos lá. Voltando agora ao final da série. Nas Cidades Misteriosas de Ouro, temos uma história adaptada de um livro chamado O Quinto Rei de Scott Odil, que descreve do ponto de vista de um adolescente conquistador espanhol com a busca europeia por ouro no Novo Mundo das Américas. Sim, ele buscava cidades de ouro. Já no anime adaptado a partir desse livro, temos o nosso protagonista, um garoto chamado Esteban, o Filho do Sol, que quando era criança foi salvo por um respeitado marinheiro que lhe prometeu levá-lo em suas aventuras um dia. Esse é o Shanks de Esteban. Inclusive, eu gosto que a cena do salvamento é bem parecida com a Deluxe e Shanks também. E esse marinheiro, Mendoza, possui um amuleto de grande importância e entrega a Esteban, quando ele acaba ficando mais velho. O amuleto é o chapéu de palha do garoto. Tenha isso em mente, porque vai ser importante mais à frente aqui no vídeo. Esteban, então, navegou para o mar para encontrar uma cidade de ouro considerada uma fantasia, uma lenda pelas pessoas, assim como Belami em Jaya. O lugar para onde ele viaja é literalmente chamado de Novo Mundo. E durante a viagem, ele se encontra com uma jovem chamada Zia. Zia é a única sobrevivente de uma antiga tribo indígena capaz de ler uma língua esquecida que é a chave para revelar a história desse mundo, assim como os Poneglyphes. E também é onde se encontra a localização das cidades de ouro. Coincidência ou não, a tribo de Zia foi assassinada por conquistadores. E há indícios que a sua vila, inclusive, foi incendiada, assim como um Buster Call. E ela acaba se juntando, então, à aventura de Esteban. E eles partem em busca das cidades de ouro. A maneira de encontrar as cidades de ouro é exatamente a mesma maneira de encontrar Love Tale. Localizar quatro locais secretos e conectá-los em um mapa. O X marca o tesouro. Em sua aventura, Zia é capturada algumas vezes, inclusive forçada a ler os antigos sinais para esses conquistadores. Comecemos pessoas de todos os tamanhos e raças e vivenciamos fenômenos marinhos não naturais. Tem um certo ponto ali que o nosso elenco chega até mesmo a voar por conta desses fenômenos. E a certa altura, olha só. Esteban é capturado por uma tribo quase 100% feminina de Amazonas. Lá é revelado que ele tem a capacidade de controlar o clima e fazer o sol aparecer. Algo que ele faz sem querer, mas que as Amazonas acabam ajudando o nosso protagonista porque reconhecem aquele estranho fenômeno de chamar o sol como algum tipo de profecia. As habilidades de Zia de leitura desses Glyphs eventualmente levam a tripulação a uma das criações antigas. Uma nave altamente tecnológica com um poder tremendo, capaz de navegar em velocidades incríveis chamado de Solares. E o navio tem literalmente uma cabeça de leão na frente, assim como Thousand Sunny. Acabamos finalmente chegando a cidade de ouro final, ou Lough Tale dessa animação. E na entrada temos uma porta bloqueada e com um homem que usa uma máscara do Deus Sol. Descobrimos então que este homem, que inclusive parece muito Monkey D. Dragon, é o pai do Esteban. E um membro de um importante culto dedicado a preservação do reino antigo. Ele então começou a nos contar a história do antigo reino. Os antigos reinos de Mu e Atlântida, juntamente com os Olmecas, eram uma civilização altamente tecnológica do passado, mas que foram reduzidos a nada pelas armas do Sol, devido a uma guerra civil. Foram eles que construíram as cidades de ouro ao redor do mundo, cada uma com uma aparência semelhante ao design asteca, assim como Xandorá do Mundo de Urbis. Mas a maioria dessas cidades foram escondidas após os eventos que as destruíram. Descobrimos que o propósito dessas cidades era proteger a terra. E o grande tesouro One Piece desse mundo, encontrado na cidade de ouro, na Lough Tale deles, era um reator de fusão de energia nuclear, muito desejado pelos anciões Olmecas, sobreviventes dessa antiga guerra. Ou Meca, galera, significa povo da borracha, assim como Nika. E atualmente, em One Piece, isso está ligado diretamente ao sonho do Vegapunk, de energia ilimitada para as pessoas do mundo inteiro. Descobrimos, por fim, que o amuleto que Mendoza entregou a Esteban, era a chave de acesso à cidade de ouro e ao seu tesouro final. Isso é muito legal, porque em One Piece, eu adoro essa teoria, tá bom galera? Pode significar que Roger e sua equipe, provavelmente foram impedidos de acessar a totalidade do tesouro lendário de Joy Boy, porque Shanks, o ruivo, tinha a chave, ou seja, o chapéu de palha. Shanks não foi para Lough Tale e ficou com um bug, e talvez seja por isso que todos eles riram. Depois de todo tempo e esforço gasto tentando encontrar esse lendário tesouro, eles nem mesmo conseguiram utilizar, porque a chave foi, sem saber, confiada a alguém que não estava lá. Roger disse que eles chegaram na hora errada, porque acabou percebendo que o One Piece só deveria ser revelado ao mundo quando alguém, utilizando o chapéu de palha e a fruta de Nika, chegasse a Lough Tale. E essa cena aqui é a minha favorita, porque assim que Esteban e os seus amigos chegam à Cidade de Ouro, a Lough Tale da sua jornada, o cenário é o mesmo cenário do primeiro encerramento de One Piece. E olha só galera, aqui toca Memories nesse encerramento, só que essa é a mesma música que escutamos no momento em que Roger chegou a Lough Tale pelo anime. Isso é de explodir a cabeça, né? Na Cidade de Ouro de Atlântida, encontramos alguns anciões, Olmecas, esse povo de borracha remanescente e descobrimos que o grande tesouro era sim esse reator de fusão nuclear que um dos vilões desejava para continuar sendo imortal. Sim, uma briga pelo reator de fusão que rompe entre os conquistadores e o elenco principal e os Olmecas, junto com nossos protagonistas, ativam essas armas antigas para vencer a batalha. No entanto, o reator começa a derreter, ele causando terremotos e atividades vulcânicas que ameaçam o próprio mundo. E sem dúvidas isso é muito revelador com tudo que ocorre na série de One Piece agora. Em Esteban, o mundo foi destruído por um conflito que usou alta tecnologia para quase nivelar tudo ao nível feudal, a Idade da Pedra. Eles retrocederam tecnologicamente, assim como One Piece. Aconteceu há tanto tempo e foi censurado na história por dois motivos. Um, para impedir que as pessoas entendessem a tecnologia perdida o suficiente para acabar com o mundo novamente. E segundo, era aparentemente um conflito tão estúpido que iniciou essa guerra no passado que ninguém queria lembrar. Quem se lembra de Little Garden? Dory e Brog estão em um conflito do qual eles mesmo se esqueceram como começou. Olha que legal. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Esteban, o Filho do Sol, também é uma história que termina com a revelação de outros mundos, planetas e alienígenas. O tesouro final guardado pelos quatro poneglyphes dessa história como sendo um reator de fusão portátil é algo que impulsiona uma nave e permite ela viajar pelo espaço. O planeta foi invadido no passado antes de se perder na história e as raças do planeta foram escravizadas. Eu tenho certeza que One Piece vai precisar dessa energia que emana do coração de Nika para funcionar e se tornar o Sol que Vegapunk busca para alimentar suas máquinas para tornar o mundo melhor. Agora notem também que o nome que surge em Mother Flame, Aemu, que em japonês sim, pode ser lido como átomo, mas convenhamos, não está escrito em nenhum carácter japonês e Aemu pode ser uma referência clara à Atlântida e Mu na tradição da série de Esteban muito importantes porque Atlantis e Mu eram duas civilizações avançadas que mexiam com essa energia nuclear e solar e acabaram se autodestruindo quando utilizaram suas armas do Sol. A conexão de Imusama com Mu, ou Lemúria, parece bastante reveladora. Podemos supor que, se isso for verdade, quem não garante que não existiram dois reinos separados que lutaram pela supremacia no passado e um deles reuniu 20 reinos como aliado enquanto o Reino Antigo tinha sua aliança com Zou, Wano, Xandorá, entre outros. E Munerona pode ser o rei desse outro reino rival do Reino Antigo. Agora tem uma cena que eu particularmente sempre adorei em Esteban porque lá existem sete cidades de ouro e uma delas, ela acaba sendo uma cidade comum mas quando o Sol é direcionado para ela, a luz solar ela se torna totalmente dourada. E na primeira vez que eu fiz esse vídeo eu acabei teorizando que a velha Wano quando for revelada ao mundo será uma cidade de ouro. Só que o capítulo 1117 de One Piece Tivemos um pirata de Ratnozu dizendo que os tesouros do mundo estavam agora no fundo do mar e um outro pirata dizendo não, mas não é como se o mundo fosse feito de cidades de ouro. Olha só galera, muito possivelmente no fundo do mar teremos outras cidades douradas sim talvez o Grande Reino tinha sete países aliados e todos eles tinham cidades feitas inteiramente de ouro a maioria agora está submersa Xandorá e Wano, país de ouro e quando a água baixar e o Sol atingir essas cidades todas elas vão acender e isto vai conduzir o mundo ao amanhecer tão esperado onde as pessoas poderão agora utilizar a tecnologia avançada para uma vida melhor e vão saber que esse é o amanhecer que o mundo esperava. Uma outra coisa, é bem comum a teoria que Lough Tale está escondida sob a Montanha Reversa na história de Esteban temos essa cidade que eu acho bem revelador ela está escondida em uma cúpula rochosa que se abre para revelar todo o seu esplendor a Montanha Reversa pode acabar se abrindo da mesma forma para revelar o Antigo Reino Luffy tem o poder do Sol ou seja, um poder ilimitado que concede a liberdade e a energia necessária e esse poder do Sol de Luffy é necessário para ativar a tecnologia antiga o tesouro Ampice assim como o poder de Esteban para invocar o Sol e ativar as defesas das cidades antigas então seria muito icônico termos Nico, Robin e Luffy como necessários para abrir Raftel ao mundo Robin para ler os poneglyphes e a energia solar que emana de Luffy para ativar toda a tecnologia antiga e a Montanha Reversa se abrir a água baixar o Sol vai atingir todas essas cidades ancestrais e todas elas brilharão para revelar o amanhecer do mundo muito legal essa série galera muito legal mesmo aonde assistir isso? você tem no Youtube porém, não tem legendas não tem dublagem mas você tem a legendinha gerada automaticamente pelo próprio Youtube que dá para você assistir eu recomendo a vocês sinceramente assistam os 3 últimos episódios dessa série e vocês vão ficar surpresos em quantas coisas acabam se conectando com o mundo de One Piece obviamente, como eu disse o Oda não vai copiar não vai fazer por cima ali preto no branco mas pode ter pego sim alguns conceitos que ficaram guardados na sua mente quando ele assistiu essa série essa série inclusive é muito famosa no Japão e na França aqui no ocidente não fez tanto sucesso e por isso que demorou inclusive para as pessoas localizarem e fazer as conexões de One Piece com Esteban, o filho do Sol e é isso eu acho que tem muita coisa que vai acontecer eu adoro essa coisa da montanha reversa se abrir e revelar o reino antigo e quando o mar abaixar revelar mais cidades douradas faz total sentido isso e essa dualidade de Mu e Atlântida sendo utilizada para iniciar a grande guerra com o Imu reunindo os 20 reinos que mais tarde viraram o governo mundial e o reino antigo reunindo os aliados que já conhecemos que o Luffy vem refazendo nesse momento pode ser o início dessa grande guerra muita coisa reveladora né gostou desse vídeo? então deixa o like para eu saber tá bom? até a próxima valeu por assistir fui e aí Amém.